Então é assim Quem tem isso? Come isso! Quem não tem isso? Mais isso! Tem mulher que gosta disso? Tem mulher que gosta disso? Mulher tá calma, boqueta má, da anestesia, mulher tá pondor, mulher é nascida, da flanta Confirma, minha vitamina, mulher todo dia Mulher é nascida, também alegria, o que te grita no assunto bram-bram Go from bankaflá, o sabe mais é que é normal Essa maia, pior do que o mar lá atrás Ai mude, ai mude, ai mude, ai mude Ai mude, ai mude, ai mude Ai mude, ai mude Ei, ai, esta roda na direta, e ninguém te imagina Nassim, esta visti soba, soba, esta mancha, bem ai dinho Dizca vez que esta mana, eu quero daqui é sorteinho Que menina que está na linha, sa tá curtíssima, mia Manera que se vestire, tá ponga, eu tô Xencafra, nasci, na Xencafra, Xencafra, nasci Se estilo, se corpo, toco um baixo da trama só É que linda, ou é que louto, pa foclar um praqueles dinhosos São pa ajuda ou badia, cada qual que se fantasia Temer a paz, na paz ou faria, uns coituri mariar, que louto pu ser classe Preto ou branco, puter-se de baixo, põe-me a fuleta, busco um gajo Pasque e morgar, dentro do vago, escoça-sa Ai, buji, ai, buji, ai, buji, ai, buji Ai, buji, ai, buji, ai, buji Buji, 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 buji 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 Buji